Olá a todos! Nesse vídeo vamos ver Ray falando francês. Boom! Ray era um jogador de futebol brasileiro super famoso. Ele jogou muito tempo em São Paulo, mas também jogou durante 5 anos em Paris com o time Paris Saint-Germain, que é o time atual de Neymar e Thiago Silva. Se hoje ele trabalha de novo no Brasil, ele aprendeu a falar francês durante a experiência que ele teve na França. Ele também recebeu o passaporte francês e deu uma entrevista no momento de receber o passaporte. Essa entrevista foi em francês. E vamos analisar frase por frase tudo o que ele falou durante essa entrevista. E depois você vai conhecer toda a minha opinião sobre o francês de Ray. Antes de começar, se quiser que eu faça mais vídeos sobre brasileiros falando francês, deixa um like enorme no vídeo. Vamos que vamos! Bom, já está me fechando o coração. Só para você saber, esse vídeo vem do canal do YouTube do Museu da Pelada. Eu deixo o link da entrevista completa na descrição do vídeo. Então, você entendeu o que Ray falou em francês? Bom, já está me fechando o coração. Bom, primeiro, me alegra o coração. Eu sou muito fiel. Eu quero agradecer, bem-sûr, a França, o seu ministro, o consul, o general Alexandre. O ministro, o consul, o general Alexandre. É um dos responsáveis também, representantes da amizade franco-brasileira. Nós nos conhecemos há muito tempo. Bom, o que é muito bom, é que esse passeport, é que esse passeport, representa algo que é legítimo. O que me deixa feliz também. Eu vejo que esse passeport é algo legítimo. Dans la pratique, na prática, Dans o coração, na cabeça, no meu espírito. E, desde que eu cheguei em francês, 93, antes de ser campeão do mundo, antes de ser campeão do mundo, antes de ser campeão do mundo, 93, antes de ser campeão do mundo, avant que a França no seu campeão do mundo, aussi, 3 a 0. Antes que a França seja campeã do mundo também, 3 a 0. Antes de falar sobre o francês de Rai, você sabia que muitos brasileiros super famosos já jogaram ou jogam hoje em dia em Paris? Parece que tem uma história de amor entre Paris e o Brasil. Foi o caso de Rai, de Ronaldinho Gaúcho, de Neymar, Thiago Silva, Marquinhos, Lucas Moura. E tenho certeza que no futuro, tem muitos jogadores brasileiros com muito talento que vão jogar de novo em Paris. E você pode me dizer em comentários se você concorda comigo que tem muito amor entre o Brasil e a França. Agora, sobre o nível de francês de Rai. O francês dele é muito bom. O sotaque dele é muito leve. Às vezes, ele tem algumas hesitações. Mas não podemos esquecer que nessa entrevista, ele fala em público com o ministro e com as câmeras. Então, o contexto não é fácil. As frases que ele construiu são bonitas, são completas. Ele usa palavras técnicas também. Com certeza, ele seguiu aulas de francês com o professor nativo. Dá pra dizer que Rai fala francês fluentemente. E sem a pressão do público e das câmeras. Tenho certeza que ver Rai falando francês deve ser impressionante. Ele deve falar direto, sem hesitação nenhuma. Afinal, mais um brasileiro que fala francês super bem. Sobre a personalidade dele, infelizmente, ele não é da minha geração. Eu conheço o nome dele porque em Paris é uma lenda. Mas, sinceramente, ele parece muito gente boa e ser uma pessoa super simpática. Parece que ele tem muita humildade. Com certeza, ele também tem muito talento. E, afinal de contas, não é um acaso se ele teve tanto sucesso durante a carreira dele. Tamo junto, Rai. Agora, você sabe que Rai fala francês. Qual é a imagem que você tem de Rai? E o que você acha do francês dele? Quero que você compartilhe comigo a sua opinião aqui abaixo do vídeo em comentário. Eu sempre respondo a todos os comentários. Se você gostou do vídeo e quiser que eu faça mais vídeos assim, pode deixar um like enorme no vídeo. E também te inscrever no canal do YouTube e clicar no ícone do sino para receber todos os meus novos vídeos para aprender francês comigo. E se quiser conhecer as minhas melhores dicas para você aprender francês de forma super rápida, você pode receber agora mesmo o meu guia 100% gratuito. É só clicar no link na descrição do vídeo e preencher o seu endereço de e-mail. E se quiser conhecer as minhas dicas no dia a dia, você pode me seguir no Instagram. Lá, eu também menciono todos os comentários YouTube mais positivos. que eu recebo. Eu te agradeço muito pela sua atenção. Muito amor para vocês. Um forte abraço para todos. Tchau. Rai, há muito sucesso no futebol e é também uma pessoa muito inteligente que fala muito bem francês. Até mais.